Bom pessoal do Futebol Alimentado, boa noite para o pessoal que está aí ouvindo. Uma reparação aqui, a gente ia soltar hoje aqui no canal um debate sobre a The Super League. A gente fez o debate hoje, terça-feira, né? Terça-feira, dia 20 de abril. Nós fizemos um debate, eu e o Fábio Castro, o Miro Salles que está sempre com a gente, o Luiz Gustavo Freire e o Felipe Borges que foram, como vocês podem ver aí na imagem, os nossos convidados para o debate da noite. Mas o computador aqui, não sei o que aconteceu, não gravou o áudio, ficou só a imagem do debate. Então, como aconteceram algumas coisas em relação à Super League de duas horas para cá, eu vou postar esse vídeo não em forma de debate, mas em forma só de opinião, lembrando alguns pontos que o debate permeou, né? Foi falado de um texto do Juca Kifuri, que ele disse que entendia o motivo da criação da Superliga. Era citado pelo próprio Felipe Borges. Se trata de uma rechaça ao UEFA e à FIFA pelos lucros, não são ganhos, né? Na opinião dos clubes que estavam participando desse movimento, o que eles recebem não é suficiente, nem está de acordo com o que os clubes merecem ganhar, mesmo com o cenário todo de pandemia, que foi também muito citado no debate. Difícil fazer futebol. Falamos muito sobre o calendário, né? Que também atrapalha bastante as reclamações, inclusive aqui no Brasil, perante as possibilidades de criação de novas ligas, com os clubes movimentando de fato. Um sonho que não foi de fato... Digamos que essa competição não faz jus ao que se pede e ao que se exige do futebol moderno, do que o futebol mais profissional. Afinal, a Superliga me parecia, não nos parecia, todos os quatro, muito mais, uma questão de elitização do futebol e não de tanta ajuda ao próprio futebol, já que apenas os clubes maiores, os clubes grandes, levariam vantagem nesse novo contexto criado pelos clubes grandes. Bom lembrar, né? Não foram todos os clubes grandes da Europa que participaram desse movimento, né? Foram os times, os seis, né? Da Inglaterra. Juventus, Inter e o Milan, né? Pelo futebol italiano, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, né? Esses todos participaram a princípio, né? Não tivemos times franceses nem times alemães. Ao que nós discutimos, né? Ao longo do debate, Bayern de Munique e PSG fugiram antes do anúncio, né? Meio que o PSG teria sido um dos principais avantistas em relação a isso, mas logo depois desistiram, sabendo até que o contexto não seria o ideal. Tanto que lançaram e não deu na água, né? Até agora a gente acabou de receber uma atualização. Agora são 11h38, né? Daqui a pouco o vídeo está no ar. Nesse momento foi cancelada, né? A realização do torneio que, como foi dito no debate, nem sequer tinha datas, né? É um negócio completamente mal estabelecido, muito mal feito, mal programado, não discutido, né? Afinal, vários clubes também se posicionaram contra. Foram várias as manifestos de revolta. Tom Miro lembrou que o Peter Cech esteve no manifesto contra a presença do Chelsea e, de certa maneira, a realização desse torneio, né? E ao longo desse fim de semana, a própria UEFA e a FIFA se manifestaram totalmente contrários, né? Inclusive ameaçando os jogadores, né? De não participar dos torneios como o Champions League, como a UEFA Europa League, enfim, a própria Eurocopa. E a FIFA, né? Dizendo que o jogador que entrar em campo por essa competição não disputaria a Copa do Mundo. E aí eu falei, né? Por que a FIFA e a UEFA só punem o jogador, não punem os clubes? Pareceu também um pouco de medo, né? E um certo receio de não ter ali uma desistência, né? Por parte desses clubes, que são clubes importantes e sem negado, fazem parte da audiência. Chegamos à conclusão, né? De que esse questionamento todo da Superliga não se passa nada além de questões financeiras. Não tem nada a ver com o esportivo, nem com o desportivo. Afinal, essa é uma missão ingrata para um torneio que não tem relevância nenhuma, né? Nem sequer é esperado que ele fosse lançado. Eu, por exemplo, não sabia, não tinha conhecimento dessa questão nos bastidores. Mas me surpreendeu nesse ponto, porque não havia nenhuma fagulha em relação a esse torneio. Falei até que o logo que vocês estão vendo aí na tela parece uma coisa feita em cima da hora, né? Um negócio que a gente abre o computador, liga ali o Photoshop e faz. Tem coisas mais bem trabalhadas nesse canal do que nesse logotipo aí. E que, enfim, não faz o menor sentido. Já desde já que agradeço ao Miro. Agradeço também ao Luiz e ao Felipe que participaram dessa discussão. Foi bem bacana, mas infelizmente não será possível colocá-la no ar em virtude de uma falha do programa do computador, né? Os microfones abertos, porém, o computador não gravou o áudio da discussão que tinha ali mais ou menos uma hora de duração e, enfim, aí acrescentava bastante. Peço desculpas a vocês no futebol ilimitado, né? Acontece, a gente nunca sabe o que o computador pode fazer conosco. Já aconteceu ao vivo, em live, enfim. É normal, né? Então, uma falha computacional, né? Uma falha de informática aí impediu que o nosso debate fosse ao ar. Mas eu vou manter aqui na nossa playlist de debates, tá? Eu vou manter aqui porque, como eu reuni aqui nesse vídeo as opiniões colocadas em pauta, vou manter aí, mas atualizando, né? Um update que a gente não tinha no momento do debate. Foi cancelada, né? Não haverá a The Super League, a Liga Super Liga Europeia, que tinha aí como os times apenas os principais, pelo menos na teoria, os times do dinheiro, né? Como eu costumo falar, falo em relação ao Big Six e também falo em relação aos clubes que se envolveram nesse torneio. Os clubes do dinheiro, não necessariamente os mais tradicionais. Os clubes do dinheiro não vão mais realizar esse torneio. Todo mundo saiu fora. Primeiro foi o Atlético de Madrid, né? Posicionamentos fortes de Jürgen Klopp e Guardiola. Foi lembrado, inclusive, que o Zidane disse que estava em cima do muro, né? Segundo o Luiz, ele estava em cima do muro. Talvez pelo fato de estar empregado e não querer se comprometer com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que o Miro bem relembrou, né? Foi o presidente, ou era, né? Não sei se vai ter mais. Era o presidente do torneio, do suposto torneio. Quem mais pediu, né? O torneio e levou aí por trás, porque ninguém quer essa competição. Enfim, já dito aí, né? Vou deixar na playlist dos debates, mas infelizmente não pudemos ter, de fato, debate aqui no canal. Está aí salvo, né? O vídeo e a recordação do dia, né? Dos dois dias, três dias, mais ou menos, que existiu, sequer existiu. Esse torneio não vai ter mais. Todo mundo caiu fora depois de ter sido bombardeado nas redes sociais. Mas ninguém gostou nada, nada dessa Superliga. Bom, pessoal, isso aí, o Futebol Ilimitado. Se inscreva, deixa o like e a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho